Fala galera, que suave? Então, aqui vem a falar de eu já atacar, logs e ir para uma batalha. Isso é meio pequeno, é o Yagi, meu amigo, e nós vamos jogar com o Yagi, mas vem juntos, nós temos que ganhar. Ok, se desculpe no Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fui.